Estou de volta para a gravação da oitava das 10 últimas dicas para você passar no 11º concurso de São Paulo. E para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, títulos, documentos, pessoas jurídicas e pessoas naturais e também sou tabelhão de notas e tabelhão de protesto. Vamos lá! Oitava questão das 10 últimas dicas para você passar em São Paulo. Bom, ela vessa sobre direito de laje, intensivão de direito de laje para você, né? Baseado no Código de Normas. Vamos lá para essa questão. Segundo as normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, é correto afirmar que a laje não pode ser alienada por todas as formas previstas em direito. A laje não pode ser alienada por todas as formas previstas em direito. O que você marcaria na sua prova? Questão verdadeira ou falsa? E aí? Questão? Não? Não estou ouvindo, gente. Questão falsa. Gente, é óbvio que pode, né, pessoal? Item 444 do capítulo 20 das normas de São Paulo, mas eu acredito que é até redundante. Gente, olha só. A laje, item 444, capítulo 20 das normas de São Paulo. A laje pode ser alienada por todas as formas previstas em direito, por contrato gratuito ou oneroso. Não cabendo ao oficial de registro de imóveis, aferir o cumprimento, blá, blá, blá. Gente, então a laje pode sim ser alienada por todas as formas previstas em direito, tá? Pode. Por contrato gratuito ou oneroso e não cabe ao oficial de registro de imóveis, aferir o cumprimento do que está disposto lá no 1510, letra D, do Código Civil. Perfeito? Então cuidado com isso, tá? Lembre-se disso na hora da prova. A laje pode ser alienada por todas as formas admitidas em direito. Perfeito? Vamos para mais uma dica transformacional. Mas antes eu quero lembrar você que eu vou fazer uma revisão de véspera em São Paulo, que vai ser nos dias 23 e 24. Eu vou fazer 400 questões nas 48 horas que antecedem a prova de São Paulo, tá? E aí é o seguinte, queridão. O meu objetivo é fazer você aumentar pelo menos 10 pontos. Pelo menos 10 pontos. Se você tirar 80, você vai tirar 90. Se você tirar 90, você vai tirar 100. Olha que maravilha! Gente, agora, para isso nós vamos fazer 400 questões nas vésperas, na sexta e no sábado, no Hotel Holiday Inn, no Iambi, que fica a 9km da prova, tá? E se você quiser fazer sua inscrição, um dia você paga R$197, dois dias você paga R$397. Ó, aqui embaixo tem um link, tá? Clica nesse link que é maquinadaunfase.com. Se não tiver o link aí, você pode digitar no Google, maquinadaunfase.com. Clica nisso aí, clica nisso aí e faz a sua aquisição. Ou então você paga lá na hora. É possível também pagar na hora. Perfeito? Se ligou no movimento? Mas eu sou se você, farei a inscrição agora. Farei a inscrição agora para você já ficar tranquilo e chegar só para assistir a sua aula, ok? E é o seguinte, para você que não pode participar da revisão presencial, que é, gente, muito divertido, muito animado, nossa, é uma euforia total ver todos aqueles alunos reunidos. Para você que não pode, gente, a minha equipe preparou uma revisão online, tá? Para São Paulo, baseada em 500 questões que eu resolvi nas últimas duas semanas, tá? 200 questões de notarial e registral, 200 de constitucional administrativo e civil e 100 de tributário empresarial. Aí é o seguinte, essas três aí, se você fizer um combo, você paga 2, 4, 7, se você comprar separados, 100 reais. Enfim, acessa lá o site, tá? Acessa lá o site e simplesmente se divirta com essas questões. A nossa dica transformacional vem do livro do Tony Hobbs e a dica é a seguinte. Devemos nos comprometer com o aprendizado a partir de nossos erros, em vez de lamentá-los. Caso contrário, estaremos destinados a repetir nossos erros no futuro. Quando você se sentir temporariamente por baixo, lembre que não existem fracassos na vida, só existem resultados. Pense no ditado, o sucesso resulta do bom julgamento. O bom julgamento resulta da experiência e frequentemente a experiência resulta do mau julgamento. O que você já aprendeu com o erro do passado e pode usar para melhorar a sua vida hoje em dia? Pense nisso, até porque você é muito mais do que imagina.